Ó, deixa eu só ler aqui rapidinho que tem... Pra gente encerrar que eu tenho que levar os caras lá no hotel. O Michel Lopes falou o seguinte. Renato, não diga para comprar Bitcoin em corretora. Recomendo comprar com P2P. Eu recomendo comprar onde for mais barato. Se você sacar da corretora e você fizer sua autocustódia, ninguém pode lhe roubar. É melhor ter uma arma legal ou ilegal, bicho? É melhor ter uma arma legal ou ilegal? Hein? 2%? Ilegal. Hein? Ilegal. É melhor ter as duas, não é isso? No aeroporto é bom? As duas é melhor. Tem situações que é vantagem ter arma... Eu não estou fazendo apologia ao crime aqui. Mas hipoteticamente, tem situações que é mais vantagem ter arma ilegal e tem mais vantagem ter arma legal, não é isso? Sim. É melhor ter um Bitcoin formal, que você pode vender na hora que você quiser na corretora e cair em sua conta em 5 minutos, ou um Bitcoin que você vai ter que procurar alguém para vender. Porra, tem várias vantagens ter Bitcoin ilegal. Tem, inclusive, faixa de isenção de R$35.000 por mês. Você vai ter muita dificuldade de vender, se você nunca tiver declarado que vinha Bitcoin mais. Até o final do ano. Ano que vem já foi. Eles não encerraram ainda a isenção, não? Não, já avisou. Ano que vem não vai ter mais. Quem que vai estar... Rapaz, eu quero que aconteça isso. Na hora que acontecer isso, meu irmão, vai acabar o controle de qualquer tipo de informação, que ninguém mais vai usar corretora aqui no Brasil. Vai ser maravilhoso. Eu quero que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça. Eu também acho. Eu também acho. Aqui, isso aqui é um milagre. A gente chegou... Quem me deu isso foi a Igreja Católica. Agora isso aqui, sem a Igreja, não consegue chegar a Jesus, não é isso? Aqui está faltando uns sete livros aqui. Sim, mas só o Sermão da Montanha, na minha opinião, já é o suficiente para o cara saber quem é Jesus, não é isso? Iota Uno. Não pode faltar uma vírgula na doutrina. Aqui está faltando sete livros. A lei. Até o fim dos tempos não será modificada nem a vírgula, nem o tio, não é isso? Exatamente. Nem uma vírgula. Vamos continuar aqui. O risco dessas corretoras é que elas podem bloquear sua conta e elas ficam com as suas criptomoedas. Se você deixar o dinheiro lá, você votar, eu sim. Se você comprar e sacar, não, não é isso? É. Renato, hoje em dia, quando um homem se identifica como uma mulher, ele é uma mulher trans. Você é um funsa e se identifica como ancap. Você é um ancap trans? O cara que mandou essa, hein? Eu sou trans. Se a polícia brocar aqui agora, a gente for para audiência de custódia, você vai declarar que é homem ou mulher? Com certeza, eu quero ser mulher. Você vai declarar que é homem? Você quer ficar na cela com o Kid Bengala ou com a Elize Matsunaga? Não, e o outro cara não quer o resto? Se você responder, eu não sei. Eu sei. Você, para você, tanto faz. Então, fique com o Kid Bengala, não é isso? Vai ficar com o Champinha lá, né? É. Fique lá com os irmãos cravinhos. Eu sou ou não, velho. Eu sou ou não, mas com a mulher eu me garanto na porrada, não é isso? Ai, ai, ai. Muito bom. Eu não tenho força para nocautear, não. Uma mulher pode vir e pôr uma Honda House da vida, vai me pegar. Mas da cadeia eu duvido, não é isso? Porra, Honda House é... Não, pode vir uma mulher atleta que me quebre. Mas da cadeia lá eu duvido, não é isso? Da cadeia, concordo. Corbos, como você concilia ser contra a centralização do Estado, mas ser a favor da centralização da igreja? Mas eu não entendi a contradição. Eu não entendi a contradição. Eu sou justamente contra a centralização do Estado e a favor da centralização da igreja. A igreja é a sociedade perfeita, é a detentora dos tesouros da fé e da verdade, enquanto o Estado é simplesmente uma organização humana falível que não tem necessariamente a ajuda do Espírito Santo como a igreja tem. Então é claro que as governanças têm que ser descentralizadas porque elas começam na família, cada família tem que ser o seu pato de poder inviolável e do outro lado nós temos a igreja, que é universal. Una, católica, apostólica. Católica significa universal. Que não tem líder, que não tem papa. Tem líder, é o vigário de Cristo. É isso, quem é o papa? Quem é o líder da igreja hoje? O líder da igreja sempre será Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Quem é legítimo de nomear os cardeais e sucessivamente os bispos de padres? Aí a questão jurisdicional da administração da igreja é o papa. Só que como eu disse, nós estamos no interregno. Se não tem papa, não tem cardeal. Se não tem cardeal, nem papa, se atentaram de nenhum desses padres, é válido. Não, não, não. Não acabou a igreja. Não, claro que não, claro que não. Aí vale a jurisdição que existia quando o último papa verdadeiro morreu. Sim, o último padre de Pio XII. Sim, mas os padres de Pio XII já morreram todos, então não tem um padre válido. Não, porque tem sucessão apostólica, a sucessão do sacramento. Não quer dizer se é papa ou cardeal. A sucessão do sacramento sacramental existe. Então existem presbíteros válidos, bispos válidos, validamente ordenados. Mesmo transformado presbítero por um papa inválido, ele passa a ser válido? Não, se ele foi ordenado por um papa válido, ele é válido. Sim, mas o papa válido tem 70 anos que você falou, né? Mas tem uma sucessão. O Monsenhor Pivarunas, o Monsenhor Tuques, aí são bispos legítimos que tem marinhagem. Mas que viraram padre com o papa que você acha legítimo, não é isso? Não, eles foram ordenados pelo rito correto, seguindo a sucessão apostólica. Isso é uma pessoa que você acha que não devia estar como papa, não é isso ou não? Não, se o papa é legítimo, não é o problema, não muda a sucessão apostólica, de forma nenhuma. É isso, o papa é legítimo, tem a autoridade de nomear pastores e... Não, eu sei como funciona, deixa eu explicar. O papa é legítimo enquanto cargo de bispo de Roma. Mas pra nomear cardeal do PCC é válido, o cardeal do PCC é um cardeal de verdade. Não, mas o que acontece, ele não tem problema na questão sacramental. Então ainda é um padre que celebra... Não, assim, o cara transformar um agente do PCC em um padre é um sacramento, não é isso? Pela ordenação, se ela segue o rito, ela é válida. Um agente indicado pelo governo comunista, a ditadura mais assassina da história, se você agora é padre... Tudo é válido. Tudo é válido. É isso. É fariseísmo e positivismo, não é isso? É a forma sobre o conteúdo, não é? Não é isso! A forma sobre o conteúdo. Não é isso! Claro que é! Não! O padre herege, o bispo herege... Está excomungado. Ele é tão bispo quanto um bispo normal. Ele está excomungado. Ele pode celebrar a missa, ele pode oferecer o sacramento da mesma forma. Não, ele está excomungado, ele perde a sua autoridade, está escrito lá nos cânones da igreja. Eu não tenho nem como discutir, eu não tenho formação teológica. Se um bispo defende o aborto, por exemplo, ele, primeiro, está automaticamente excomungado. Segundo, ele perde todos os seus privilégios eclesiásticos. Terceiro, ele não pode exercer nenhuma função que dependa dos privilégios eclesiásticos. Não pode ser levada à missa, ele não pode mais nada. Da mesma forma, um cara que está servindo uma heresia como é o comunismo, um cara do PCC, ele não tem autoridade nenhuma. Ele está fora da igreja. Tá, é. Paulo, agora o seu autor de falar no que é o seguinte. Eu estive em Fátima, quando eu era adolescente, eu conheci pessoas que viram o sol dançar no céu. Foi publicado no jornal que o sol dançou no céu e as previsões que aconteceram, inclusive a guerra terminaria em poucos meses, né? Sim, foi um milagre que todo mundo viu. É isso. É, tipo, diversas coisas que não estão na Bíblia aconteceram, isso é incontroverso. Acontecem milagres constantemente, não é isso? Sim. E nem todos os santos são aqueles caras que estão ali, não é isso? Tem pessoas que foram santas que não passaram por nenhum processo de canonização, ou beatização. Então, a igreja dos homens, ela não é onipotente, é Deus que é onipotente e onipresente, não é isso? Sim, mas a igreja é o corpo místico de Cristo, é a sociedade perfeita, instruída pelo Espírito Santo. E o próprio... Senão as promessas de Jesus não seriam verdadeiras. E a própria Bíblia refere várias igrejas, igreja de não se onde, igreja de não se onde, igreja de não se onde. Ele é claro, se tiverem algumas pessoas em meu nome, eu estarei presente. Mas Jesus falou, tu és Pedro, sobre essa pedra elegrê, a minha igreja, ela será auxiliada pelo Espírito Santo. E o próprio Pedro depois diz que a única pedra é Jesus. Ele não diz, o próprio Pedro não diz depois que a única pedra é Jesus? Sim. Por quê? Porque Jesus é a pedra angular. Mas foi a própria pedra angular que escolheu como base, como pedra basilar. Pedro. É isso, o Pedro não disse, os válidos são os meus sucessores. Ele disse, a única pedra é Jesus. Quem beber da fonte de Jesus é tão válido quanto eu, não é isso que ele disse ou não? Ele falou que a única pedra é Jesus, quem beber da fonte de Jesus, mas o que Jesus fez? Aqui, eu não tenho Jesus aqui? Aqui não tem Jesus? Instituiu o Pedro como a base. Mas aqui tem Jesus ou não? Quem inclusive trouxe isso pra gente foi a igreja católica, não é isso? Tá faltando sete livros aí. Não se mudará uma vírgula do que foi ensinado. Aquele que pregar outra doutrina que não foi aquela que eu ensinei, tá errado? Então, numa frase blasfêma, você pode ter Jesus também, mas tá usando o santo nome em vão. Dentro da Cristologia, dentro de um academicismo, eu concordo. Mas você não precisa nem de um texto disso aqui pra saber quem foi Jesus e se render a ele, né? A maioria dos ancestrais, a maioria das pessoas que viram nesse planeta eram analfabetos. Eles não tinham nenhum quinto do conhecimento que tem nesse livro aqui sobre Jesus. E a maioria das pessoas era muito mais temente a Deus do que a maioria das pessoas de hoje em dia, né? Porque elas seguiam... Mesmo analfabetas, de ouvir a missa, ouvir o culto, ouvir o missário, ele se entregava. Você não precisa nem ter conhecimento, nem metade do que tá disso aqui. Muito menos você ter conhecimento integral de todos os livros, né? Pra saber quem foi Jesus e se render a ele. Mas não é esse o ponto. Tem uma santa, eu não vou lembrar o nome dela, era uma santa coreana, acho. Que ela tinha uma deficiência mental bem grave. E ela não sabia nada, obviamente, de teologia, não sabia ler. Mas ela falava, eu tenho Jesus e tenho Maria. Isso me basta. Acabou, exatamente. Eu sei, mas veja só, ela citou Maria. Ou seja, ela acreditava na doutrina católica. Porque quando você renega a Maria, você renega o canal pelo qual Cristo veio ao mundo. E portanto o canal pelo qual o mundo vai a Cristo. Se ela tinha Jesus e Maria, ela conhecia o cerne da doutrina católica. Ela conhecia o Criador e a perfeita criatura. Ela nunca renegou a fé católica. Mas Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Exatamente. Ele não disse que ninguém vai ao Pai senão através de minha mãe, né? Exatamente. Não, realmente, Jesus é o único mediador entre Deus Pai e os homens. Eu não tenho dúvidas disso. Eu sigo a doutrina. Só que qual é o grande ponto? Maria é mãe da igreja. A igreja é como Jesus quis que a humanidade lhe prestasse o devido culto. Ou seja, se você quer estar em comunhão com Jesus, você precisa prestar-lhe culto da maneira, do caminho como ele ensinou. É a forma de se prestar culto. Ninguém está dizendo que Jesus não é o único mediador. Ninguém está dizendo que não é Jesus que salva. Só que como é que você presta culto a ele que é Deus? Orando a oração que ele ensinou que não fala de Maria. O Pai nosso fala de entregar a minha vontade a ele, não de Maria, né? A oração que ele nos ensinou não fala de Maria a hora nenhuma, né? Antes que ele ensinasse o Pai nosso... Agora o podcast ficou bom. Antes que ele ensinasse o Pai nosso. Eu não tenho conhecimento pra discutir isso com o Paulo. O Paulo estudou mil vezes mais isso do que eu, porra. Eu não tenho conhecimento teológico. Antes que Jesus... Eu não tenho conhecimento teológico. Ele tinha que... Tem outras pessoas... Aqui, ó. Natan tem mil vezes mais condições de sentar nesse lugar aqui e discutir do que eu, né?